Então, eu passo a bola para vocês, vou começar por essa mesma ordem, né, que eu falei, Jamila, depois Paulo, depois Maria Vitória, por favor, fiquem à vontade para comentar as três questões. Obrigada, Fernanda, obrigada pela pergunta, o pessoal que está assistindo. Bom, estou muito provocado, ficaria aqui horas falando sobre N coisas, eu acho que, como você adiantou, Fer, a ideia da proteção de dados para além da LGTB, enquanto o conceito está muito longe de ser uma controvérsia no mundo inteiro, eu acho que basta a gente pensar, a gente usa muito como referência o caso alemão sobre possibilidade de mau uso de dados coletados no senso populacional, que é o que vai dar origem a essa ideia de autodeterminação informativa que o Paulo trouxe agora há pouco, nos anos 70 e 80, pensando em uma sociedade que estava saindo do nazismo, mas eu iria até mais longe para dizer como esse é um direito muito fundamental e que talvez a gente se aproprie dele de uma forma, às vezes, como se fosse algo distante. Eu falei, né, Alemanha, nazismo, preocupação com coleta de dados por parte do Estado nos anos 80, após guerra, após nazismo, e como esses dados poderiam ser mal utilizados. Para trazer um exemplo mais próximo nosso, e aí a gente está falando do século XX, no final do século XIX, a gente enfrentou uma série de revoltas populares no Nordeste do Brasil, justamente quando se tentava criar um registro civil da população, e a população estava preocupada com que os dados coletados, ou com que esse registro pudesse fazer com que as pessoas, ou filhos das pessoas, depois da lei do ventre livre, voltassem a ser escravizadas. Então, eu acho que, assim, isso está longe de ser uma controvérsia, longe de ser uma coisa problemática por si mesma. Tanto é assim que o conceito de proteção de dados na normativa brasileira, a primeira vez que ele aparece, é na LAI. E isso foi um ponto que a Maria Vitória estava falando agora, né, mas enquanto o conceito aparece pela primeira vez, enquanto definição do conceito de dados pessoais, aparece pela primeira vez na lei de acesso à informação. E essas são discussões que, ao longo dos últimos anos, vêm acontecendo de forma paralela. Porque, como a Fernanda bem disse, elas requerem uma série de procedimentos para que a gestão dos dados seja adequada, seja do ponto de vista do setor público, seja do ponto de vista do setor privado. E aí, chegando, finalmente, à pergunta que foi feita sobre os riscos ao jornalismo, ao Panama Papers, etc., eu acho que eu teria duas coisas para dizer e foi uma das provocações que eu tentei fazer no final. Nós estamos numa região que ela é marcada por uma tentativa constante dos poderes estabelecidos, econômicos, políticos, etc., de controle da informação que circula, seja a informação estatal, seja a informação sobre eles. No segundo em que a lei foi aprovada, substituindo uma lei anterior, que era 11.111, se eu não me engano, que justamente dizia regular o direito de acesso à informação, estabelecendo segredos sobre a informação que estava disponível do Estado, no segundo em que essa lei é publicada, começam as ações de questionamento da publicação de dados de salários dos servidores públicos, por exemplo. Isso é uma questão que está basicamente estabelecida no Brasil e internacionalmente, que é o que também a Maria Vitória trazia sobre essa relatividade do que é a privacidade de um servidor para o público. E isso vem muito antes da LGPD como tal, como a gente conhece. Então, assim, essas tentativas de abuso do que são as regras que estão colocadas, e aí reagindo um pouco ao que a Maria Vitória trazia, eu não vejo nenhum dos exemplos colocados, algo que esteja coberto pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que foi aprovada há pouco tempo, é uma lei que sofreu uma série de reveses nas suas minúcias, é uma lei muito técnica e que traz desafios de implementação, e por isso ela precisa de uma autoridade independente que oriente sobre essa implementação, então aí a gente tem uma série de questões, mas você tem uma intenção realmente de fechar essa informação. Eu acho que ir pensando em Panama Papers pode dar margem para mau uso ou para argumentos maliciosos, eu diria, eu iria além, porque eu acho que a lei não dá margem para isso, a ideia de proteção de dados não vem dessa perspectiva, mas eu acho que talvez, e no caso brasileiro, e aí eu não sou advogada, mas acompanhei muito essa lei, vou deixar talvez para o Paulo comentar mais depois, existe uma exceção explícita para o exercício jornalístico, isso é muito importante, é fundamental nas bases de qualquer lei desse tipo, justamente para prevenir esse tipo de abusos e tentativas de censura. Mas eu acho que uma reflexão importante, enquanto reflexão, principalmente quando a gente pensa em construção de bases de dados, são sobre os critérios de construção de bases de dados, e aí a gente pode pensar mais em como os princípios da lei vão incidir sobre essas bases de dados feitas por agências jornalísticas, feitas por organizações não governamentais, como a que eu faço parte, e aí eu acho que a gente caminha para uma questão que ela extrapola a lei e vai até para os nossos marcos éticos de operação, como a gente protege essa informação de vazamentos, como a gente protege as nossas fontes, especialmente no momento de ataque e de criminalização tão forte como a gente está vivendo, não só no Brasil, mas em outros países. E aí coloco mais como reflexão e não como um risco que a lei coloca, talvez seja mais uma questão dessa mudança de cultura e colocar uma ênfase a como a gente protege, como a gente cuida dessas informações também, das pessoas que estão envolvidas nessas informações, mas de nenhum modo isso deveria prevenir ou impedir a produção de matérias de interesse público, a divulgação de informações, inclusive pessoais, sobre pessoas públicas, quando sejam de interesse público. E aí E aí E aí